As 10 horas e 15 minutos do dia 19 de outubro de 21, na condição de presidente da Comissão de Tributação, em conjunto aqui com o presidente da Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella, dou por aberto a nossa reunião com a seguinte pauta, deliberar com fundamento no artigo 37, caput, inciso 7 do Regimento Interno da Lerge, sobre a criação de subcomissão interna de apoio às comissões de tributação e de orçamento, para acompanhar e fiscalizar os investimentos oriundos dos recursos referentes à concorrência internacional 01 de 20, processo administrativo CEI 120207 barra 000707 de 2020, que dispõe sobre a concessão de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A subcomissão apresentará relatórios mensais nas respectivas comissões que presidem os trabalhos que serão desenvolvidos. Isto é, é, esta subcomissão trabalha hierarquicamente subordinada às comissões de orçamento e tributação. Então, dada a devida explicação, a subcomissão será composta por um deputado externo, não membro das comissões de tributação e orçamento, três deputados membros da comissão de tributação e três membros da comissão de orçamento. E, na verdade, todos os deputados das duas comissões têm participação efetiva, porque os relatórios virão sempre para as duas comissões. Assim imposto, vamos promover as escolhas dos membros da subcomissão. O deputado externo à comissão, já proposto em uma reunião de plenário, não votado, mas proposto, é a deputada Renata Sousa, porque ela era autora de uma proposta de criar uma comissão especial, que a presidência da casa achou melhor que fosse uma subcomissão das duas comissões. Então, o membro externo, por isso que a gente viu o fundamento no regimento externo, é a deputada Renata Sousa. Então, nos cabe agora escolher três membros da comissão de orçamento e três da tributação, sendo que o deputado Márcio Canella e eu somos membros natos como presidente das duas comissões. Então, na verdade, nós vamos escolher dois. Eu queria propor pela comissão de tributação a deputada Marta Rocha, que é membra das duas comissões, tanto de orçamento quanto a de tributação. E do deputado Valdeck Carneiro, que preside a comissão da região metropolitana e já expressou o desejo de participar também dessa subcomissão. Eu queria solicitar o deputado Márcio Canella que fizesse a proposta dos dois membros da comissão de orçamento que ele preside. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Muito feliz em estar aqui e fazer parte aqui, junto com o Luiz Paulo, junto com a Márcio Canella, junto com os deputados aqui presentes. Essa subcomissão vai ser muito importante para o nosso Estado, principalmente pelos grandes recursos que vão estar circulando aí em poder do Estado para poder fazer obras importantes. E essa subcomissão que está sendo criada vai acompanhar e fiscalizar esses gastos. Então, de antemão, já quero aqui falar quais serão os membros que irão compor essa comissão. Queria propor o nobre deputado Olhomar Coelho, propor o deputado Márcio Pacheco e, como combinado aqui, eu já queria propor que a presidência desses trabalhos fique com o deputado Luiz Paulo. Eu não tenho dúvida que será feito um excelente trabalho em favor da população do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sugestão. Mas vamos votar primeiro a escolha dos membros da subcomissão. A subcomissão... Oi. Oi. Bom dia. Só porque eu estava tendo dificuldade para entrar na reunião, eu não sei o que já ocorreu, só para dizer que eu gostaria de colocar meu nome à disposição para compor a subcomissão. Então, vossa excelência, ele entrará como um dos suplentes, porque a gente já indicou aqui os nomes e vamos votar. Os nomes indicados, vou aqui dizer. Eu e Márcio Canella somos membros natos, porque somos presidentes das comissões de tributação e o orçamento, respectivamente. A deputada Renata Souza, aqui presente à minha direita, ela é a deputada oriunda do Parlamento e fora do âmbito das duas comissões, porque ela tinha a propositura de criar uma comissão especial e, em plenário, o presidente André Siliano sugeriu a criação de uma subcomissão para ela participar dessa assumir comissão como membra fora da comissão. Eu indiquei, então tenho que indicar dois deputados, eu indiquei a Marta Rocha e o Valdeck. E o Márcio Canella indicou o Márcio Pacheco e o Elomar Coelho. Tudo previamente combinado, não foi nada aleatório. Então eu queria... E o Alexandre Freitas apresentou o nome. Então ele também está concorrendo. Mas a proposta formal é essa. Mas sem problema, Luiz. Eu fico como suplente, feliz da vida e muito representado pelos nomes aí. Obrigado, Alexandre. Deputado Alexandre. Então vou colher os votos. Começar aqui pelo nosso Marcelo Cabelereiro. Bom dia, presidente. Bom dia, demais deputados presentes. Eu vou votar de acordo aí que foi pré-estabelecido aí pelo grupo de deputados e com a finalidade de discutir o orçamento aí que vai ser gasto pelo governo do Estado. Então são deputados importantes no nosso Estado e tenho certeza que fará um bom trabalho todos. Obrigado, deputado Marcelo Cabelereiro. Como voto, a deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Eu quero acompanhar o voto do relator na forma sugerida tanto pelo presidente da Comissão de Tributação como pelo presidente da Comissão de Orçamento, registrando aqui a importância do trabalho dessa subcomissão, sobretudo sob a ótica que o dinheiro que virá oriundo da SEDAI, ele tem que ter o foco do investimento em ações estruturantes, em ações que possam estabelecer um horizonte mais sólido no aspecto não só das políticas públicas a serem apresentadas, mas também sobre a estrutura financeira que permite a realização dessas estratégias que tirem de vez o Estado do Rio de Janeiro desse aspecto da desigualdade. Então, acompanhando o voto de V. Exª e do deputado Márcio Canella. Obrigado, deputado Marta Rocha. Eu e deputado Márcio Canella já estamos votando favoravelmente à Comissão de SEDAI. Deputado Alexandre Freitas já deixou seu voto favorável, não é isso? Ele e o Marco Coelho também. Eu vou chamar V. Exª, só um minutinho. Alexandre Freitas deixou seu voto favorável. Perfeito, Luiz, exatamente. E colocou seu nome para ser um membro suplente. Como vota o deputado Eleomar Coelho? Vota bem favorável. Obrigado, deputado Eleomar Coelho. Como vota o deputado Anderson Moraes? Bom dia, presidente. Queria só por gentileza fazer uma questão de ordem e saber da possibilidade, senhor Luiz, se eu posso colocar meu nome à disposição como um membro suplente dessa subcomissão. Deputado, sem problema nenhum. Porque o senhor já é membro. Porque os membros titulares e suplentes das comissões de orçamento e de reputação já são membros natos. A gente só reorganizou internamente porque tudo que a subcomissão fizer, trará para o âmbito das duas comissões. A gente só deu tarefa específica para a subcomissão. Ela vai, única e exclusivamente, acompanhar os investimentos da SEDAI, ver se estão corretos, se não dão. Então, vai ter que ter relatório mensal, entrega as duas comissões, para haver um acompanhamento específico. Porque, se não fosse assim, o que ia acontecer? É claro que eu, como presidente da comissão de tributação, ia acompanhar isso. Claro. Vossa Excelência, no seu mandato, também ia acompanhar. Quer dizer, todos vão acompanhar. Mas, estruturalmente, e como é um item do orçamento, o orçamento também pode acompanhar. A região metropolitana pode acompanhar. A economia pode acompanhar. Muita gente pode acompanhar. Então, se criou essa subcomissão. Mas, não há problema nenhum. Já que o deputado Alexandre Feito pediu nessa comissão para ser o primeiro suplente, o senhor pode também ser um outro suplente, sem problema nenhum. Ótimo. Até aproveitando a fala da deputada Marta Rocha, que acho que foi muito feliz, é de suma importância que a gente use o recurso da venda da SEDAI para que possamos trazer desenvolvimento econômico para o Estado, investimento, e que, de fato, esse recurso não entre no caixa para pagar custeio, pagar conta de consumo. E aqui fica declarado o meu voto favorável, senhor Luiz. Eu, inclusive, concordo plenamente com a vossa Excelência. Esse recurso é um recurso extraordinário. Perfeito. Então, ele tem que visar ações, como bem disse a deputada Marta Rocha, estruturantes. Porque, senão, quando ele acaba, não aconteceu nada de positivo para o nosso Estado. Eu arguo se o deputado Márcio Pacheco está presente de forma remota. Tem algum outro deputado, de forma remota, presente? Porque eu estou sem acesso à tela da TV. Acho que a tela congelou. Ô, Orlando, vê se o deputado Valdeck está presente. E o deputado Márcio Pacheco, que eu te passo uma mensagem ainda há pouco, para a gente encerrar... Não, não, vamos escolher, então, o presidente, que é já... Deputado Márcio Pacheco está propondo para o presidente a minha pessoa. Deputado Marcelo Cabelereiro. Não, Canela. Tem que botar. Aliás, deputado Márcio Pacheco. Não, deputado Canela. Deputado Márcio Pacheco, que é isso? Não, só é cabeludo, outro é careca. É uma diferença brutal. O meu até é um susto. Deputado Márcio Pacheco, até agora, não se fez presente. Marcelo Cabelereiro, proposta do deputado Márcio Canela para presidir o deputado Luiz Paulo. Voto com o deputado Márcio Canela. Vossa Excelência presidir essa comissão. Deputada Marta Rocha. Eu quero acompanhar o voto do deputado Márcio Canela na indicação de Vossa Excelência para a presidência da comissão. Deputada Renata Souza. Agora, Vossa Excelência, a voto que a senhora é membro da subcomissão. Bom dia a todos. É muito importante esse acolhimento. Afinal de contas, nós tínhamos feito uma sugestão de comissão de acompanhamento, uma espécie de comissão especial de acompanhamento dos investimentos dos recursos advindos da venda da SEDAI. Então, sem dúvida nenhuma, poder ser incluída nesse grupo de trabalho, nessa subcomissão é fundamental, já que nós estamos aí fazendo um acompanhamento sobre a distribuição desses recursos. Então, agradeço tanto a comissão de orçamento como a de tributação, o acolhimento do meu nome para ser membro da subcomissão. E, por óbvio, acompanho aí o voto do nosso relator com a definição do nome do deputado Luiz Paulo para presidir os trabalhos. Muito obrigado, deputada Renata Souza. Evidentemente, eu estou acompanhando o voto do deputado Márcio Canella. O deputado Márcio Canella também já votou, que fez a proposta. Deputado Anderson. Como o voto da presidência do deputado Luiz Paulo? Favorável. Bom, o deputado Chico Machado já mandou um zap. E o deputado Eliomar Coelho? Não, vou chamar. O deputado Chico Machado não está podendo estar aqui presente, mas, por zap, disse que é favorável a criação da subcomissão e, por via de consequência, também na eleição do presidente. Falta o voto do deputado Eliomar Coelho. Eu voto favorável à comissão e à indicação de V. Exª para presidir. Muito obrigado, deputado Eliomar Coelho. Olha só, então... Eu estou aqui só vendo se você vai esquecer de mim. Não vou, não. Alexandre Freitas. Voto, acompanho o Márcio Canella na indicação para a presidência. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, querido. Eu queria registrar que votaram Luiz Paulo, Márcio Canella, para presidente, né? Renata Souza, Marta Rocha, Marcelo Cabelereiro, Anderson Moraes, Alexandre Freitas, Eliomar Coelho, e não sei se eu falei Chico Machado. Falei? Chico Machado. Todos esses votaram... Já falei, foi um dos primeiros. Todos esses votaram para presidente. E para... A favor da comissão, todos esses, menos a deputada Renata Souza, que não participava em nenhuma das duas comissões. Perfeito, Orlando? Então, assinalado as votações, dou por encerrada essa primeira parte da reunião, passo o comando para o deputado presidente da comissão de orçamento, Márcio Canella, porque a segunda parte da reunião é a discussão da proposta orçamentária. E aí é o Márcio Canella que vai comandar. Eu serei um ouvinte atento.